Hoje, a Polícia Militar do Paraná, juntamente com outras Forças de Segurança Pública, deu início à Operação Verão Maior Seguro, que reforçará o policiamento na região litorânea do Estado Paranaense. Tendo em vista o aumento do fluxo de pessoas e o período de férias, a corporação já se encontra preparada para receber os veranistas. Haverá aumento de efetivo e de viatura em toda a costa oeste e região litorânea do Estado. Além disso, os nossos policiais estarão entregando pulseiras de identificação em todos os postos de policiamento. A pulseira visa a identificação de crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais, caso estas venham a se desencontrar de seus responsáveis ou tutores. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!